Bem-vindos ao Dormicu em Casa! Hoje eu vou mostrar pra vocês como preparar um drink sensacional e muito simples de se fazer, tá? Você só vai precisar de três ingredientes, que se você não tiver, tá? Você vai no mercado rapidinho e você consegue, tá, gente? Então, olha só. Primeira coisa, eu vou precisar de gelo, tá? Vou usar gelo em cubinho, gelo em qualquer formato que você achar. Um copo baixo, porém alto, um copo de uísque, tá? O melhor pra você fazer isso. Vamos usar refrigerante de cola, uísque, né? Tipo bourbon. Pra fazer essa receita, muito simples. Vamos colocar primeiro no copo gelo. Ó, vamos colocar gelo no fundo do copo. Bastante gelo. Bastante gelo. E vamos colocar uma dose caprichada de bourbon nesse gelo aqui pra derreter e já pegar todo o aroma e frescor do gelo, ó. Vamos colocar aqui, ó. E agora, vamos pegar o refrigerante de cola e com a ajuda aqui, ó, de uma colher tipo bailarina, a gente vai colocar e incorporar o drink, ó. Muito simples. E aqui você vai degustar com canudo ou sem canudo, do jeito que você gostar. Saúde!